É que é vinho, Léo Santana, Léo Santana e que é vinho Você acredita que é vinho? Essa é hit, fio Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grato do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Isso é hit, fio Eu não vou falar mais nada Vem com nós Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente É ela encaixa Com o Kevinho, essa mira encaixa Com o Léo Santana, essa mira encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente É ela encaixa Isso é hit make, Kevinho Você acredita, Kevinho? Perfeitamente É ela encaixa Kevinho Oi Top de linha, compadre Eu também acho, fio É que é vinho Léo Santana Léo Santana e Kevinho Você acredita, Kevinho? Essa é hit, fio Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer É ela encaixa Com esse grave do beat Ela encaixa Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Isso é hit, fio Isso é hit, fio Eu não vou falar mais nada Vem com nós A circunferência perfeita que tem o poder A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa Ela encaixa Com esse grave do beat Ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Com esse grave do beat Ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Com o Kevinho essa mira encaixa Com o Léo Santana essa mira encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente É ele caixa Isso é hit make, Kevinho Você acredita, Kevinho? Perfeitamente